Carnaval, segona, soltô Carnaval, segona, soltô Carnaval, segona, soltô Igual a época de o pai do outro Carnaval se torna soltor Igual a época de o pai do outro Faço! Empurra, empurra, empurra a fofinha Carnaval na Bahia, Salvador é alegria Galope preto, mete a mão o cantor No sul da avenida, com o teto se tornou Carnaval, sem corda soltor Igual a época de as maridotor Carnaval, sem corda soltor Igual a época de as maridotor Segura o motor, segura o motor Segura o motor Segura o motor Segura o motor Um, um, dois, um, dois, três Carnaval, vai lá Carnaval, vai lá Estou bem, dois Agora vocês me dizem, que a vida, o que? Massa demais, cara, vila. Mas a vida, o que? Dar todas elas precisam contê-lo. Fiquem. Fiquem, essas constelações de Luz, a homo, Ela sendo um padrô, com divaça, que vem pro céu! Oi, 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 oi! Agora não me manda decolar. Eu já não somo faça jarabão. Fiquei de mel. Oi, 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 oi! Sai do chão!